Olá, pessoal! Mais um podcast Papo Reto com Zaratini. Hoje nós estamos aqui com o nosso grande amigo, lutador pelos direitos dos imigrantes em nosso país, o Paulo Willis. Paulo Willis, que tem uma experiência muito grande nessa área. Mas antes da gente continuar, lembra aí de curtir a nossa página, de colocar aí o sininho para você ser avisado toda vez que um podcast, um corte, alguma publicação nossa for para o ar. Paulo Willis, Paulo Willis foi coordenador do SEDIC, vai voltar a ser agora coordenador do SEDIC, está voltando para lá, que é o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante. Foi coordenador de Política Migratória do Departamento de Migração do Ministério da Justiça. Foi coordenador da Política de Imigrantes da Prefeitura de São Paulo durante o governo Fernando Haddad. E atuou como representante da organização para uma cidadania universal, com sede em Paris, França, e coordenador da Rede Sem Fronteiras, com sede em São Paulo e Lisboa. E é filósofo, estudou filosofia. Paulo Willis, boa noite. Boa noite, Zaratini, meu grande amigo, deputado Carlos Zaratini. Eu tenho muito orgulho de estar participando desse podcast aqui contigo, até porque nós fizemos algumas histórias. O deputado sempre esteve muito presente na luta dos migrantes, na luta do próprio SEDIC, nas pautas que a gente tem imobilizado. Então, para mim é um prazer estar aqui contigo e com todas as pessoas que te seguem. Legal, Paulo. Obrigado mesmo. Olha, eu queria, para a gente começar esse papo, a gente falar um pouco aqui da situação internacional. No mundo inteiro, a gente vê um discurso contra os migrantes. É na Itália que ganhou lá a Meloni, que é da direita, que fez esse discurso, faz esse discurso. É na França, que agora a extrema-direita, com a Marine Le Pen, está em alta, está forte. É em Portugal, um partido lá de extrema-direita, também chamado Chega, está lá tocando essa pauta. É na Argentina, é em tantos países do mundo. A eleição dos Estados Unidos, a pauta central é a migrante. A pauta central. Eu não sei se eu vi esse número errado, mas diz que o Biden, nesses quatro anos do Biden, não conseguiram entrar nos Estados Unidos nove milhões de imigrantes. É isso? É verdade, confede. Nove milhões. Nove milhões de imigrantes. E vamos ter eleição na França, a discussão vai ser essa. Na Inglaterra, que também vai ter eleição agora, a discussão é essa. Então, esse problema da migração no mundo é um debate muito forte. Isso por quê? Porque, logicamente, as pessoas dos países mais pobres querem chegar nos países mais ricos, onde tem mais emprego, onde tem mais riqueza, onde tem renda melhor. Então, os latino-americanos querem ir para os Estados Unidos, os africanos querem ir para a Europa. Enfim, o capital está concentrado. Se o capital não estivesse tão concentrado, a migração seria muito menor. No fundo, é isso. O capital se movimenta, mas as pessoas não têm o mesmo direito de se movimentar. E aqui no Brasil, logicamente, esse problema da migração também é muito forte. Não tanto, nós não temos tanto problema de ódio aos migrantes, até porque, no Brasil, a migração começou... Tem gente que fala, não, a migração dos escravos. Os escravos não foram migrantes, os escravos foram escravizados. É outra história. Mas a migração começou no início do século XX, aliás, no final do século XIX, com italianos, espanhóis, portugueses, japoneses. Era uma migração que foi para o campo. E agora, recentemente, nós temos uma migração muito maior dos latino-americanos. Bolivianos, peruanos, venezuelanos, mais recentemente, haitianos, agora até uns afigãos estão chegando aí, não é, Paulo? Então, dá uma geral para nós esse problema da migração no mundo e no Brasil. Como é que você vê isso? Bacana. Primeiro que eu acho que você já faz uma boa introdução dessa temática. A gente observa que, de fato, o discurso, sobretudo em campanhas eleitorais, é quando acaba culpabilizando as pessoas migrantes e refugiadas pelos problemas do país, seja pela violência, seja pela falta de empregos, tem determinados candidatos de extrema-direita que assumem esse discurso anti-migração. Você acabou de citar aqui, por exemplo, a situação dos Estados Unidos. Donald Trump fez isso quando ele se elegeu presidente, inclusive... Que ia fazer um muro. Exatamente. Ele criou a campanha para que os eleitores doassem um tijolo para completar o muro. E a campanha ele conseguiu arrecadar muitos tijolos. Aí você vê, por exemplo, a situação de Portugal. Eu morei lá em Lisboa. Na época, André Ventura era um deputado solo, era o único deputado do Chega eleito por Portugal. Hoje ele tem 40, 42 parlamentares. Quer dizer, cresceu muito. E ele escolheu, por exemplo, um discurso anti-migração, mas também escolhe determinadas etnias. No caso, os ciganos, muitas vezes os muçulmanos. Tem a questão também religiosa, a França, a Itália, que tinha escolhido... Os brasileiros eles não... Em relação ao combate, não? Com certeza, combate os brasileiros, mas é interessante que o discurso da extrema-direita, ao mesmo tempo em que faz um discurso anti-migração, mas, ao trazer questões étnicas e religiosas, acabam também atraindo migrantes para os seus partidos. É o caso do Chega, por exemplo. O Chega tem um deputado brasileiro, um deputado brasileiro que se elegeu por um partido anti-migração. Então, são questões que nos desafiam também, de como que a gente faz um trabalho realmente de conscientização de toda a população para reverter. Mas, se fosse só o discurso, que é algo que já traz muito prejuízo para as pessoas migrantes e refugiadas, mas também há medidas. E a Europa, sobretudo a partir da diretiva de retorno dos anos 2005, 2006, quando faz com que todos os países têm que alinhar uma única política migratória, os países que têm uma política um pouco mais avançada, como é o caso de Portugal, precisam retroceder. Então, Portugal, por exemplo, tinha criado uma política extraordinária, que era uma política com plano nacional, com planos regionais, com planos municipais, inclusive, muito apoio para a sociedade civil. Inclusive, é o primeiro país a regulamentar a Cplp, que é o Acordo de Mobilidade entre os Países Lusófonos. Explica um pouquinho melhor, aí que o pessoal não conhece. A Cplp é um acordo de mobilidade entre todos os países de língua portuguesa. Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Exatamente. Cplp, né? Cplp. O Brasil, Angola, Moçambique, Iné, Assal, Timor Leste. E Portugal, né? E Portugal, lógico. Então, foi o primeiro país a regulamentar e atendeu mais de 100 mil brasileiros só nos primeiros seis meses de implementação do acordo. Mas a União Europeia, ela não aceita a Cplp como um documento válido dentro da zona do euro, da zona de livre circulação do espaço Scheng e da União Europeia. De forma que Portugal vem dando passos que hoje significam alguns retrocessos na própria política migratória. Então, e os brasileiros lá, né? Eu tenho acompanhado muito a luta dos brasileiros, eles estão denunciando. Por exemplo, você... Hoje, o alto comissariado da migração se transformou numa agência de migração, enfim. Então, os grandes desafios que se colocam. Por outro lado, a União Europeia também havia aplicado todo um sistema que nós chamamos de externalização de fronteiras, né? Que é fazer com que as pessoas solicitantes de refúgio ou mesmo migrantes, eles não adentrem ao espaço Scheng, né? Então... O que é o espaço Scheng? É o espaço de livre circulação dentro da União Europeia, que inclui Itália, Portugal... Quer dizer, um italiano pode ir para Portugal. Exatamente. O português pode ir para a França, o francês pode ir para a Alemanha, sem passaporte, né? Sem passaporte. Talvez, para ficar mais fácil, a gente pode... Podemos falar do acordo de livre trânsito e residência que nós temos aqui... No Mercosul. No Mercosul. Então, nós temos uma zona de livre trânsito e residência que inclui... O cara passa com a carteira de identidade. Passa com a carteira de identidade, você não precisa mostrar nenhum comprovante... De residência. De residência ali, né? Então, é um espaço que as pessoas podem circular livremente. Você pode pegar um carro em Portugal e ir até na França, que você não vai ser... E pode morar lá também. Aí você tem que fazer uma declaração de residência, no caso, sendo cidadão de qualquer um desses países, né? Mas é livre. Só como migrante, não. Você precisa ter a cidadania. Sim, mas, por exemplo, se você é português, quer ir morar na França... Você pode morar na França. Você só tem que declarar que vai morar lá. Mais nada. Você precisa declarar que você... Não precisa pedir autorização. Não precisa pedir autorização. Que é muito parecido com o que acontece aqui no Brasil, né? No Brasil, Paraguai, por exemplo. Eu posso ir no Paraguai, pedir uma autorização de residência. Do Mercosul e países associados. Então... No caso, é a Bolívia associada. Vamos pegar um que não é da... Um que não é, vai. Peru. Peru é associado. É associado também. Exato. Então, hoje, você atende todo o continente. O único país... Claro, tem ali o Soliname, Guiana, que não, né? E a Venezuela, porque a Venezuela foi expulsa do Mercosul. Mas por que que, então, tem muita gente sem a documentação? Nós já provamos aqui três ou quatro vezes, eu não me lembro, acho que três vezes. Anistia para os imigrantes irregulares. É, mas aí você entra em outras questões que é muito interessante tratar. Então, explica aí para o nosso pessoal, porque essa anistia, nós aprovamos a última já faz, acho que quase 20 anos. Foi 2009. 2009, né? Inclusive, tinha... 15 anos. Tinha uma tradição de que a cada 10 anos tinha uma anistia. Teve em 99, depois teve em 2009, né? Então, os migrantes esperavam... E depois teve a lei de imigração. Aí teve a lei de imigração que... 2017. Que tinha lá na lei um artigo que propunha uma anistia, para começar de zero a nova lei de imigração, mas foi vetado pelo Michel Temer, né? Inclusive, teve um projeto do Orlando Silva, posteriormente, que propôs uma anistia, mas hoje não faz muito sentido, porque a lei de imigração, ela permite que, por interesse do Estado brasileiro, você pode conceder uma regularização ampla e restrita a qualquer momento. Mas vem cá, o boliviano sai de lá da Bolívia e vem para o Brasil. Ele entra aqui sem autorização. O que é que acontece? Sem autorização oficial. É. O que acontece é que, hoje, a gente tem uma fronteira enorme, uma fronteira terrestre, e tem horários que não funciona a fiscalização de fronteira, e muitos dos imigrantes sul-americanos entram sem autorização no Brasil. Mesmo tendo entrado sem autorização, ele pode comparecer ali a uma delegacia da Polícia Federal e solicitar autorização de residência. Já aqui em São Paulo, por exemplo. Já aqui em São Paulo. No Rio, em Brasília. Qualquer Estado da federação, qualquer unidade. Aí tem muitas teorias, né? Eu vou falar da minha, né? Em relação ao porquê de muitos bolivianos, muitos paraguaios, não se regularizarem. A primeira delas é os empecilhos, algumas dificuldades. Tem um custo, né? Então, a taxa é uma taxa de duzentos e poucos reais, outras cento e poucos, então quase quinhentos reais. Então, se é uma família de quatro, cinco pessoas, estamos falando ali de dois mil reais para regularizar. Então, mesmo tendo a possibilidade de declarar aí por suficiência, nem todos os imigrantes sabem desses direitos, né? Então, acaba tendo dificuldade. Tem uma outra questão que tem essa proximidade territorial também, né? E muitos desses imigrantes, estou falando aqui da região, né? Trabalham no setor das confecções, né? É um setor que paralisa praticamente as funções, trabalhos, no final de ano. Então, eles chegam aqui em fevereiro, ficam até dezembro e depois voltam para a Bolívia, né? E como você leu uns números aqui, a hora que eu estava chegando, né? Que apenas 271 mil imigrantes hoje trabalham com CLT no Brasil, né? De um porcentual aqui de 1,7 milhão de imigrantes no Brasil. A maioria desses imigrantes estão nesse setor de trabalho informal, né? Então, de alguma forma, acaba vivendo dentro dessa diáspora, né? E acaba optando por não fazer a documentação, né? Optando ou, às vezes, não tendo as condições. É por isso que, aí, puxando um pouco o saco para o lado da minha farinha aqui, o SEDIC faz um trabalho muito importante. O SEDIC e todas as organizações que trabalham com migração, que é justamente para orientar, informar, né? Divulgar esses direitos para as pessoas imigrantes. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem ainda no Brasil, que é de fazer com que a informação chegue até as pessoas imigrantes, refugiadas de aparte. Paulo, você estava trabalhando lá no Ministério da Justiça, né? Nessa coordenação. E você deve ter enfrentado aí essas questões relativas à migração venezuelana. Muito. E lá, já no governo do Bolsonaro, o Exército chegou a instalar lá toda uma estrutura de atendimento ao migrante, porque eles queriam também fazer muita propaganda contra o regime venezuelano, né? Contra o governo venezuelano. Então, fizeram lá um estardalhaço em Pacaraimo, né? Em Pacaraimo. Pacaraimo, que é a cidade de fronteira ali com a Venezuela, no estádio de Roraima. Você também deve ter contato, você deve ter trabalhado muito na questão dos haitianos. Eu não sei se o fluxo de haitianos para o Brasil ainda é o mesmo, de dois anos atrás, três anos atrás. E tem o problema dos afigãos, né? Que vieram e apareceu isso aí naquela turma que ficou lá no aeroporto de Cumbica, de Guarulhos, né? Que ficou lá um tempão lá e você foi um dos caras que foi lá para tentar resolver esse problema. Então, fala um pouco aí para nós dessas três nacionalidades aí que estão vindo para o Brasil. Não, muito importante ser tocado nessa questão. Eu costumo dizer que nós tivemos, assim, nesse último período de migração, não vou falar da migração da década de 80, 90, que era a migração mais voltada para pessoas que vinham se exilar no Brasil, de ditaduras, etc. Mas essa migração mais para o trabalho, ela começa na década de 90 e nesse milênio, né? Eu costumo dizer que nós tivemos quatro grandes grupos, né? Com todo respeito aos demais imigrantes, demais nacionalidades. Primeiro a Bolívia, né? E com a Bolívia, eu acho que nós avançamos muito, por exemplo, nas políticas de regularização migratória. O acordo Brasil-Bolívia, anistia, acordos do Mercosul, etc. Os haitianos foi esse segundo grande fluxo aí do partido do ano 2010 e que, por não ter uma diáspora no Brasil, demandaram o acolhimento, né? E coincidiu também com o período ali entre 2003 e 2016 da construção da política migratória da cidade de São Paulo. Então, graças àquela chegada dos haitianos, São Paulo criou equipamentos que hoje servem aos novos imigrantes que estão chegando em São Paulo e no Brasil, inclusive, né? Depois tivemos o fluxo dos venezuelanos, que já começa ali em 2015, 2016 e que se intensifica. Hoje é um dos maiores fluxos de imigrantes do Brasil, é o de venezuelanos. Você tem o chamado interiorização, que é o governo facilitar a entrada deles para dentro do território, né? Porque eles chegam em Roraima, em Roraima está muito distante, mais de mil quilômetros de Manaus. Imagina até chegar aqui no sul do Brasil e São Paulo, que é o desejo de muitos desses imigrantes que chegam ali na fronteira. E, recentemente, agora os afegãos, né? Que trazem uma outra temática, que é como que o Brasil também se coloca, naquilo que eu chamei anteriormente, nessa internalização de fronteiras. Porque os afegãos têm a grande maioria como desejo, como sonho de chegar nos Estados Unidos. Na verdade, eles vêm para o Brasil, para daqui e para os Estados Unidos. Para daqui e para os Estados Unidos, né? Muitos ficaram aqui, né? Então, a gente comemora esses dados, né? De afegãos que estão trabalhando no Brasil. E aí eles se deparam com alguns problemas. Eu gostaria de desenvolver rapidinho isso aqui. Então, e que é uma consequência dos vistos humanitários. Então, os haitianos, como não estão dentro do Mercosul, né? Mas estão muito próximos da gente aqui. Foi criado o visto humanitário pelo Conselho de Migração, ainda lá em 2010, 2011. E que depois esse foi institucionalizado pela Lei de Migração de 2017. Mas os haitianos hoje enfrentam grande dificuldade. Porque eles não conseguem reunir as famílias. O Haiti está colapsado. Pela situação de violência, da crise política e econômica que vive o Haiti. Há muita dificuldade, por exemplo, para se operacionalizar na Embaixada do Brasil, no Consulado do Brasil. A entrega do visto, por exemplo, para que os familiares venham para o Brasil. Então, você tem ideia? No ano passado, o Ministério da Justiça e Itamaraty publicaram a portaria número 38. E até o mês que eu saí lá do Ministério da Justiça, já haviam chegado mais de 30 mil solicitações de unificação familiar. O Ministério já tinha avaliado mais de 17 mil. E o Itamaraty não emitiu mais do que 700 vistos. Então, tem pessoas que estão tentando trazer os seus filhos de quando eram crianças e esses filhos já são maiores de idade. Tanto é que a portaria teve que flexibilizar, acho, também, para você poder trazer pessoas que são maiores de idade. Então, eu acho que hoje esse é o grande desafio da comunidade haitiana, de como trazer as suas famílias. E isso acontece naturalmente, irá acontecer também com os afegãos. Porque os afegãos que chegaram aqui, então, hoje, o governo brasileiro decidiu interromper a emissão dos vistos lá nas embaixadas do Irã até Irã, que é onde os afegãos tinham acesso ao visto humanitário para poder viajar para o Brasil. Só que aqueles que chegaram aqui em 2021, hoje, querem trazer as famílias. Então, há toda uma pressão. Um problema burocrático aí. Exatamente, uma questão burocrática enorme. E o Brasil ainda não resolveu como é que vai dar continuidade à emissão desses vistos. Então, fala-se em patrocínio comunitário, tem várias teses aí em debate, mas a verdade é que o Brasil implementou uma política dos Estados Unidos quando decidiu ainda no governo Bolsonaro emitir o visto humanitário para os afegãos. O Brasil é o único país que emite visto humanitário para os afegãos. E aí ficou uma bola de neve que hoje precisa se resolver. Só para explicar. Vários tipos de visto. Visto de entrada no país. Então, nós temos visto de turista. É, tem o visto turista, o visto de trabalho, você tem o visto humanitário. E depois... O visto humanitário é quando o país vive uma crise de alguma espécie e o Brasil acolhe... Exato. A lei de migração, ela fala na grave generalizada violação de direitos humanos. Então, quando um país é reconhecido por passar por uma grave generalizada violação de direitos humanos, que vai além do que o conflito de guerra, necessariamente, que muitas pessoas solicitam refúgio, o Brasil pode reconhecer e pode autorizar o visto humanitário para aquele determinado país. Então, aqui é a Ucrânia, Haiti, Afeganistão e a Venezuela. Perdão, a Venezuela não é visto humanitário porque... Aí, eu acho que foi bem inteligente por parte do governo brasileiro que criou o visto fronteriço. Então, autorização de residência para fronteriço. Então, isso só tem... É, são os venezuelanos, praticamente. Continua vindo muito venezuelano para o Brasil? Continua, são 400, 500 pessoas por dia que entram lá em Roraima. E você acha que isso é por conta do quê? Porque a crise econômica, pela informação que a gente tem na Venezuela, ela deu uma melhorada, diminuiu a crise. Isso está... Um país saturado. Para você reerguer a economia de um país que perdeu mais de 20% da população, não é fácil, né? Então, assim, a Venezuela hoje tem mais de 7 milhões de venezuelanos que estão fora da Venezuela. Então, o número... 7 milhões? Exato. É um número muito alto. O Brasil tem quantos milhões fora do Brasil? Você sabe desse número? É difícil a gente dizer exatamente, né? Mas as estimativas são em torno de 3,5 milhões, 4 milhões de brasileiros no exterior. É um número bastante alto, né? Esse é um dado interessante, porque quando nós falamos dos números de imigrantes no Brasil, também falamos 1,7 milhões, né? Que isso é dado do Observatório de Migração. Nós estamos falando do imigrante que não se naturalizou, né? E também a gente não estamos considerando o filho desse imigrante. Então, quando você fala dos brasileiros no exterior, como lá em Portugal, Europa, Estados Unidos, o filho continua sendo imigrante, continua sendo brasileiro, né? Então, o número é maior. Então, se nós fôssemos considerar aqui a primeira geração dos filhos de imigrantes que são brasileiros, então, também nós teríamos um número bem maior, né? Mas, ainda bem que o Brasil tem essa política, né? Uma política de acolhida, um gesto acolhedor, de reconhecer quem nasceu no Brasil como um brasileiro, né? E aí, eu acho que muda muito, assim, inclusive, até a questão de dados, né? Agora, era bom explicar também para o nosso pessoal aí qual a diferença de imigrante e de refugiado. O que é o refugiado? É, assim, eu sempre gosto de dizer, porque, às vezes, a gente vai lá nos conceitos, né? Na definição, e aí o refugiado é a pessoa que ela sai de um determinado país por perseguição, né? Essa perseguição pode ser por guerra, questões religiosas, políticas, mas, depois, né, a declaração de Cartagena, por exemplo, incluiu também outras violações de direitos humanos. Então, pode ser uma grave, generalizada violação de direitos humanos. Então, um país que está numa crise, como é o caso, por exemplo, do Haiti, lá em 2010, né? Justifica, muitas vezes, o reconhecimento de refugiado. E o refugiado, isso é interessante, porque o refugiado, ele está garantido, ele precisa da proteção. O Estado tem que proteger e garantir a proteção do refugiado, uma vez que reconhece a solicitação de refúgio. Quer dizer, o refugiado, ele entra oficialmente no país. Ele entra oficialmente. Hoje, por exemplo... Imigrante, não. Não necessariamente. Depende, depende. Imigrante, o que é... Ou a definição de imigrante é muito mais complexa. Por isso que eu não gosto da definição didática. Dizer imigrante é a pessoa que deixa um país e vai por outro em busca de trabalho ou por questões econômicas. Eu acho que, hoje, a migração é muito mais ampla, porque aí tem as questões climáticas, né? Hoje, são muitas pessoas que migram por questões climáticas, né? A gente está vendo a situação do Rio Grande do Sul, um debate que precisa ser feito por desastres, né? E, de toda forma, eu, particularmente, né, tenho essa formação... As pessoas, às vezes, podem não lembrar, mas, por exemplo, a migração interna do Nordeste... É, a migração... O Sudeste, em parte, por questão climática, pelas secas que teve lá. Eu gosto muito da... Teve grandes secas no século XIX e XX que geraram fluxos enormes. E, depois, esse fluxo vai se mantendo, né, Paulo? Porque o cara vem morar aqui, aí vai trazer a família, aí tem outro parente e vai vindo, né? Exato. É Governador Valadares, né? Exato. Quando você fala... Você sabe que aquele Governador Valadares era uma região mineira? Não só porque é Minas Gerais. Mineira de Minas mesmo. É, sim, sim. E os engenheiros eram americanos, né? E aí, os engenheiros casavam com as brasileiras, levavam as brasileiras para os Estados Unidos. Aí, começou a formar aquele fluxo de Governador Valadares para os Estados Unidos, né? O fluxo para a Bélgica é muito parecido também. Era uma família ali de Goiás que vai para lá, né? E aí, começam a levar parentes, amigos e, hoje, você tem uma comunidade... Tem uma colônia lá na Bélgica, de Goianos. Exato, enorme. Mas essa questão climática é interessante, porque até mesmo a asa branca bateu a asa e voou, né? Quer dizer, até pelas mudanças climáticas. Então, os nossos cantores já denunciavam isso, né? Gonzaga já denunciava isso lá há muito, na década de 60 e 70, né? Que era a mudança climática que fazia com que os sertaneiros tinham que deixar ali a sua terra emigrar para os grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. E isso, hoje, se repete em grande escala em contexto mundial. Mas eu acho que o que é central, né? Eu acho que o que é central, quando a gente fala de imigrantes, refugiados, inclusive apátridas, é que essas pessoas precisam estar no centro das políticas públicas de qualquer país. Então, como é que a gente consegue combater a intolerância, a discriminação e mesmo o discurso de ódio contra as imigrantes, refugiados, apátridas, etc.? É com política pública, né? Então, porque se a gente não constrói políticas públicas, né? Eu já ouvi, muitos africanos já disseram para mim, né? Uma vez um colega do Senegal, diz assim, o Brasil deixa entrar, mas não acolhe, né? De fato, se faz uma política de portas abertas, mas a construção de equipamentos capazes de referenciar e dar conhecimento para o imigrante sobre todos os seus direitos, isso não está consolidado no Brasil, né? Talvez este seja, assim, o grande desafio que nós temos hoje, né? Acolher para prevenir qualquer tipo de violação. A professora Deise Ventura, ela usava muito aquele exemplo, acho que foi na Noruega, né? Que teve um sujeito que disparou contra um grupo de imigrantes que estavam ali na rua, né? E ela falava, poxa, se tivesse uma política de acolhimento, primeiro é que as pessoas não estavam, não que isso justifique você encontrar a pessoa lá e disparar, né? Mas você cria políticas para também evitar que os imigrantes estejam em guetos, né? Que estejam lá em determinados guetos. E o imigrante, isso é um aprendizado muito importante também. O imigrante não vem para depender dos programas sociais, né? Porque isso também é uma outra acusação que se faz, né? Ah, porque o imigrante vem aqui para sobreviver do Bolsa Família. Às vezes nem sabe que existe, né? Às vezes nem sabe que existe, né? E, assim, ele precisa mandar recursos para a família que ficou lá no país de origem, né? Então, o Bolsa Família não é suficiente para isso. Essa pessoa vem aqui porque ele quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, quer sustentar a sua família. Eu conversava um dia com a família de brasileiros lá, acho que foi lá em Roraima, né? Porque eles falavam, mas estão dando muita coisa para os imigrantes, né? Eu falei, mas o que o Brasil dá para o migrante que não dá para o brasileiro? Aí o pessoal começou a tentar adivinhar, mas não, não tem nada. O que o governo está tentando fazer nas políticas afirmativas é garantir que o migrante também acesse, né? Tudo que a sociedade local... De forma geral, no mundo, o migrante é sempre visto com preconceito, né? Porque muitas vezes acham, ah, esses caras vão tomar o meu emprego, né? O discurso na Europa, nos Estados Unidos, é muito por aí. Ninguém lembra que a taxa de natalidade na Europa vem caindo ao longo do tempo, né? E que os migrantes, e mesmo nos Estados Unidos, em vários lugares são os migrantes que movimentam a economia. Tanto como força de trabalho, como como consumo. Então, se formou em muitos desses países o preconceito contra o migrante, né? Muitas vezes com racismo, né? E aqui no Brasil nós não tivemos essa mesma situação, pelo menos até agora, nós não temos observado um preconceito, um ódio contra o migrante, né? Mas, como você falou, não tem acolhimento. Será que isso não é fruto do fato deles não terem direitos políticos? Porque essa é outra questão. Nos Estados Unidos o migrante vota. Exato. E muitos países europeus também votam. Aqui no Brasil não tem direito de votar. O que você acha disso, Paulo? Também, Tia. Esse eu acho que é um ponto central, né? E, Carlos, o Brasil é o único país da América do Sul que não reconhece o direito de voto e de ser votado para o imigrante em nenhuma instância. Aqui o imigrante não vota nem para vereador. Então, assim, se você pegar Paraguai, Argentina, Uruguai, o imigrante naturalizado... Naturalizado não, o imigrante que reside há mais de 15 anos com permanência já pode votar. Já pode votar. Exato. No Chile também, né? No Paraguai, você vota, inclusive, para governador. Na Argentina também. Só que na Argentina tem o problema que a lei, ela delibera que as províncias regulamentam. Então, aí tem algumas províncias que até hoje não regulamentaram. Mas, em termos de país, a Argentina existe lá um decreto que estabelece o direito de voto. Em Portugal, eu morei dois anos, no segundo ano eu votei nas eleições municipais de Portugal. Tanto é que, infelizmente, o primeiro brasileiro eleito em Portugal é do Chega, né? É do Chega. E aí é um tema importante também, porque hoje a gente precisa trazer, dentro da esquerda, precisa debater migração. A direita, de alguma forma, ela se apropriou desse debate. Se pegar mesmo no Congresso brasileiro, nós temos lá a comissão mista. Há pouco tempo foi criada a frente parlamentar, que é liderada pelo Pazueiro, né? Que é o cara que criou lá aquela operação acolhida lá em Roraima, né? E se apropria de uma maneira muito forte desse debate. Então, eu acho que é muito importante fazer o debate, trazer os imigrantes para debater, e, inclusive, os brasileiros no exterior também, né? Não sei se você acompanhou, mas os brasileiros no exterior também reivindicam o direito de voto, né? De votar para governador, por exemplo, para deputado. Só vota para presidente, né? Só vota para presidente. Votar para governador, votar também para o Congresso. Isso porque, antigamente... E, desculpa, só terminar, mas eles querem também eleger seus representantes lá no exterior, como faz o Equador, como faz a Itália. Vocês conhecem os deputados italianos aqui, né? Então, por que o Brasil não pode avançar também nessa perspectiva, né? Tem projetos de lei nesse sentido, tem uma PEC sua lá no Congresso. Eu apresentei a PEC de voto, direito de voto para o imigrante. Exatamente. Sobre inspiração do Paulo Willis, essa PEC está lá. Os caras não deixam avançar, não, viu, Paulo? Não deixam avançar, eles não querem dar direito de voto. Tem cara que fala para mim, você quer ganhar voto, Zaratini? Com esse troço, eu falei, não, não é que eu quero ganhar voto, eu não sei quem eles vão votar. Eles vão votar em quem fizer o melhor discurso para eles, né? Exatamente, exatamente. Não é um voto. E é interessante porque o voto imigrante também é um voto muito consciente, porque são pessoas que estão recém-chegadas e estão se afirmando na sociedade. Não só recém-chegadas, mas aqueles que também já estão aqui há muito tempo, né? E tem o desejo de votar. Quando nós fizemos no governo Haddad a cadeira extraordinária para o conselho participativo, que a gente combinou de eleger um imigrante por cada subprefeitura ali que tivesse mais do que 11 mil imigrantes na região, eu recordo, eu cheguei de manhã, 8 horas da manhã, tinha lá um casal, né? Um senhor japonês, nato, japonês, ele não se naturalizou, com 74 anos de idade, né? Ele chegou 7 e meia da manhã, chegou antes que nós todos, e quando eu cheguei ele deu um abraço e falou, o que vocês estão fazendo aqui é muito importante. Ele falou, eu cheguei com 4 anos no Brasil, em 70 anos é a primeira vez que eu vou votar, né? Que eu vou votar. Então, aquela eleição para a cadeira extraordinária do conselho participativo teve uma repercussão gigantesca na cidade de São Paulo, porque foi a primeira vez que o imigrante pôde votar. Hoje tem o conselho municipal de imigração, então tem essa instância. Mas é um tema que precisa ser debatido e eu acho que o Brasil deveria avançar mesmo, né? Reestabelecer a campanha Que Viva Que Voto e a gente conseguir que realmente o imigrante possa se representar e ser representado. É isso aí, Paulo. Nós estamos aqui de um encerramento aqui na nossa conversa, porque aqui a gente não quer passar muito dos 40 minutos, mas você trabalhou no governo do Haddad, trabalhou agora no governo federal, agora você está de volta aí na ONG do SEDIC, né? Que é o Centro de Defesa do Imigrante. E você acha que qual é os passos que tem que ser dado agora no Brasil em relação a garantir os direitos dos imigrantes e o convívio normal, pacífico, tranquilo do imigrante com o povo brasileiro, né? Porque, afinal, todos são trabalhadores, todos são pessoas que lutam para defender os seus direitos, suas famílias, enfim, de ter as condições de vivência, né? Então, o que você acha hoje que é o principal de a gente colocar na mesa aí nessa questão da imigração? Olha, eu acho que, assim, além do projeto lá de direito ao voto do imigrante, eu acho que isso é essencial e talvez esteja um pouco mais distante do que outras medidas, né? Até pela característica do nosso Congresso. Mas é fundamental que o Brasil regulamente o artigo 120 da Lei de Imigração, que esse artigo foi escrito por nós aqui de São Paulo, né? Foi a nossa contribuição. O que diz esse artigo 120? Eu sentei com a minha equipe e nós redatamos o artigo 120, que diz exatamente assim, a política nacional de imigração será coordenada pela União com a participação dos estados, municípios, doutor privado, sindicato, sociedade civil. É o único artigo que não foi regulamentado pelo Michel Temer, né? Que regulamentou todo o resto e deixou esse, porque esse trata da política pública, né? Tudo que trata de expulsão, deportação, controle imigratório foi tudo regulamentado. Mas esse que trata do acolhimento não foi. Eu trabalhei um ano nesse decreto para regulamentar, infelizmente não deu tempo de a gente fechar, ter o consenso lá dentro do governo. Eu acho que tem algumas teses em discussão. Para mim, o artigo 120 é uma coisa muito simples, é você definir a governança migratória e estaria resolvida, mas há quem entenda que precisa discutir questões de segurança, questões de reposição de mão de obra, enfim, aí a gente vai inchando e o decreto não acaba... Não saindo. Não saindo, exatamente. Mas eu acho que precisa pressão nesse sentido. E a outra questão é que, no mundo todo hoje, as cidades, elas vêm assumindo um protagonismo cada vez maior. Então, o governo federal precisa apoiar as cidades com recursos, com verbas, para que as cidades possam estar estruturadas para receber os imigrantes, assim como São Paulo. Em São Paulo, nós criamos, em 2016, a política municipal de imigração e que ela permaneceu. Foi uma das poucas políticas criadas no governo da idade que enfrentou todas as mudanças. E está lá, está firme. Está firme, hoje, com recursos e atendendo a população migrante. Eu estou acompanhando com muito carinho a Araraquara, lá do nosso prefeito Edinho, que ele está investindo em transformar a Araraquara em uma espécie de santuário de acolhimento para as pessoas migrantes. E tem outras cidades que vêm se fortalecendo nesse sentido. Eu acho que é um caminho muito importante para a gente trabalhar, sem descuidar nunca, né, Carlos, da questão de garantir ao migrante o protagonismo, participação e, sobretudo, o trabalho decente. É isso aí, Paulo. Quero agradecer você, agradecer a todos que nos ouviram aí. E vamos trabalhar para a gente fazer evoluir essa luta tão importante que é de dar direitos a todos os trabalhadores, porque todos são trabalhadores de direitos iguais. Vamos para a luta. Valeu, Paulo. Obrigado. Valeu. Tamo junto.